E aí, tudo bem? Meu nome é Irã, eu sou especialista de certificado digital da Serasa Experian. A gente já falou sobre o que é e para que serve, e quem precisa utilizar o certificado digital. Mas você sabe qual é a carinha dele? Quais são os tipos de certificado digital? Fica até o final do vídeo para você saber. O certificado digital possui dois tipos, o A1 e o A3. O certificado de tipo A1 é instalado e armazenado no computador. Esse tem a validade de 12 meses e tem como benefício a instalação em qualquer computador simultaneamente, software de emissão de nota fiscal, backup do certificado, agilidade na hora de assinar um documento e não precisa instalar leituras de cartão. Já o tipo A3 é armazenado em token, que é um dispositivo com um pendrive, ou um smart card, que precisa de um leitor de cartão específico. A validade desse certificado varia de 1 a 3 anos. Seus benefícios são É portátil, pode ser levado para qualquer lugar, tem um nível altíssimo de segurança, impossibilitando cópias e somente o responsável pode usar. Existem alguns tipos de certificado para o uso empresarial, profissional ou pessoal, como E-CPF. A identidade digital destinada a pessoas físicas é o seu CPF em versão digital que identifica no meio eletrônico e permite realizar diversos serviços. E-CNPJ. É destinado para pessoas jurídicas atrelado ao CNPJ e com ele é possível assinar documentos digitalmente, transmitir dados e atender aos compromissos fiscais que toda empresa tem com o governo, garantindo assim a integridade e segurança de todas as informações. NFE. Para quem precisa emitir notas fiscais eletrônicas, o E-Saúde é a identidade digital de profissionais da saúde. Com ele, o médico assina digitalmente prescrições médicas ou atestados gerados no computador, seguindo as regulamentações da telemedicina. Temos também o E-Jurídico, que é a identidade digital do advogado inscrito na OAB, que permite, por exemplo, assinar documentos de qualquer lugar do mundo com mais segurança e agilidade. E por fim, temos o E-Contador, direcionado a profissionais de contabilidade, que gera agilidade nos processos, maior segurança e redução nos custos. São diversos tipos e todos eles você encontra aqui na Serasa Experian. Somos líderes em serviços de informação com mais de 50 anos no mercado e também a primeira autoridade certificadora do Brasil. Temos como compromisso serviço, oferecer o melhor serviço, com o melhor custo e experiência para os nossos clientes. Acesse serasa.certificadodigital.com.br e saiba mais. Ah, e se você gostou desse vídeo, deixa um like, comenta aqui embaixo sobre as suas dúvidas e se inscreva no nosso canal. Assim você vai ficar sempre informado quando sair um vídeo novo. Até mais!